Olá pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, seu, nosso channel E se vocês pensaram que hoje não tinha música, realmente não tem música não, mentira, tem música sim I'm gonna love you, I'm gonna love you, I'm gonna love you, I'm gonna love you like a black widow, baby Solta a vinheta Olá pessoas brilhosas e malemolentes, eu só falei isso né Então vamos direto a resenha, a resenhística de hoje Que é produto da querência de vocês, vocês pediram muito e tá aqui, resenha do Efeito teia viúva negra Todo mundo me pergunta por que a viúva negra entra numa etapa de reconstrução Qual que é a diferença dela pra aquele último produto S.O.S. Salva cabelo da Labela Liz Vou covalar tudo pra você nesse vídeo, então se você gosta desse canal Se você gosta de vídeos malemolentes e brilhosidades, cabelos brilhosos, cabelísticos Deixa o seu likeão aqui, já esquece Inscreva no canal, já se inscreva, se inscreva no canal Então o seu, o seu o que, eu esqueci Enfim, vamos para a resenha O primeiro contato que eu tive com a Labela Liz foi sim a viúva negra Não sei se vocês lembram A progressiva no chuveiro, viúva negra Que eu fiz o teste aqui no canal Quando eram aquelas embalagens compridinhas, antigas E as embalagens foram reformuladas já tem um tempinho Mas eu ainda não tive Tinha tido né, vou levar no passado Porque agora eu já experimentei Tinha tido a oportunidade de testar a nova versão Nessa embalagem bonitinha aqui da viúva negra O que que promete essa máscara aranhística Essa máscara de teia Até foi É um Gente, uma superação muito grande Eu tô testando alguma coisa que tem nome de aranha aqui no canal Porque vocês sabem que eu sou extremamente Eu não tenho medo de nada Eu não tenho medo de barata Eu não tenho medo de cópia Eu tenho medo de aranha dos infernos Os danos aos seus fios não terão chance Contra a super viúva negra Eu ia falar aranha negra Viúva negra Uma implacável Reconstrução Tô sem óculos Eu já tô ser ganada Reconstrução com efeito teia intenso E ação condicionante profunda Reposição de massa com macia e sedosidade Uma experiência única Essa máscara aqui ela faz parte Da etapa de reconstrução do cronograminha da Labela Liz Se vocês quiserem depois que eu faça um vídeo Explicando mais sobre o cronograminha da Labela Liz Você já deixa aqui embaixo nos comentários Já começa a pedência com a ajuda do Twiz nessa causa E aí a viúva negra é o seguinte Secador, prancha, tintura, descoloração, alisamento, relaxamento, praia, piscina, poluição Ou seja, são todas essas madeiras que a gente gosta Ufa! São todos os processos pelos quais nossos cabelos passam diariamente Que parece difícil mantê-los sempre bonitos e saudáveis Certo? É, essa é a verdade da Labela Liz Eu concordo com o Twiz Pois saiba que temos uma solução que irá acabar de vez com o medo dos danos Resultado e textura especialmente criada para proporcionar o máximo de hidratação Reconstrução para os fios com a utilização periódica dela A tarefa de cuidar das madeixas se torna muito mais fácil e prática Gente, a ação dessa máscara aqui é de 5 a 15 minutinhos Que é até uma ação muito rápida Ela tem um efeito muito bonito que é o efeito perolado dela Além de que sim, ela tem um efeito mega teia E até muito mais do que outras máscaras que tem aí no mercado Isso é uma coisa muito interessante porque facilita muito a aplicação Eu ia falar inovação, mas eu ia falar errado Tem algumas máscaras que são muito difíceis, principalmente a máscara reconstrutora Geralmente ela é muito densa Ela vai trazer aquela massa de volta para o seu cabelo Mas ela fica até difícil de ser enluvada E com a viúva negra não é assim Por conta desse efeito teia dela Ela é uma máscara muito molenguinha, até bem malemolente Que quando, meu Deus do céu Hoje as maritacas estão falando comigo, elas voltaram, gente, a primavera É muito fácil de ser enluvada Então você vai perceber também que ela adentra com muita facilidade nos fios Você pode deixar 5 minutos, você pode deixar 10 minutos, você pode deixar no máximo 15 minutos Sempre enfatizo isso nas máscaras reconstrutoras Que é bom você manter o tempo que a embalagem e que a marca informa, tá bom? A gente tem que tomar um pouco de cuidado porque é uma máscara reconstrutora É uma máscara que vai trazer uma massa para o seu cabelo Ela tem aqui queratina na sua fórmula Ela tem arginina, glicina, serina, valina, prolina, enfim Ela tem vários lina desse que são vários itens reconstrutores É bom você regular o tempo até 15 minutinhos, tá? Mas o efeito dela é excelente Ela não deixa o cabelo rígido igual outras máscaras de reconstrução que tem aí no mercado A Viúva Negra não deixa isso Até porque ela tem outros itens na fórmula, não só de reconstrução Óbvio que os itens de reconstrução, eles predominam nessa fórmula Mas tem também itens de hidratação e nutrição que dão esse efeito aqui, gente E eu não sei se é porque ela é perolada Ela deixa o cabelo assim com esse efeito muito bonito Então o cabelo fica muito soltinho, muito molinho Mas você percebe sim o cabelo bem estruturado, bem encorpado E com muita redução de frizz Então olha aqui em cima, gente Um cabelo que é descolorido Bom, só tem descoloração, né, gente? Eu não tenho progressiva Mas pra um cabelo que é descolorido, cadê o frizz, né, gente? Nem parece que esse cabelo foi tão descolorido assim Nem frizz nenhum Um cabelo totalmente comportado Mas um cabelo com massa, que é o que a gente precisa A diferença desse produto aqui pro salva-cabelo é o seguinte É uma coisa que muitas pessoas me perguntaram Esse produto aqui, a Viúva Negra Ela vai entrar na etapa de reconstrução do seu cronograminha Então dentro do seu cronograminha normal que você faz Sendo o seu cabelo descolorido, com progressivo Enfim, do jeito que você trata aí o seu cabelo Você faz o seu cronograma com hidratação, nutrição e reconstrução A máscara Viúva Negra vai entrar nessa reconstrução E você pode usar a cada 15 dias Você pode usar uma vez no mês E se o negócio estiver muito feio Se o cabelo estiver muito quebrado Se você estiver precisando dar aquele susto De um produto mesmo anti-emborrachamento Um produto assim, pra impactar mesmo o cabelo Pro cabelo não ficar emborrachado Aí você vai usar o salva-cabelo Eu vejo o salva-cabelo como um item mesmo De salva-cabelo de necessidade De meu cabelo estar destruído Tive um corte químico Tem partes emborrachadas Eu preciso de uma emergência Você vai e inclui o salva-cabelo Depois que o seu cabelo tá reconstruído Bonitinho Pra você manter o seu cabelo Olha cara, o meu cabelo Ele teve um processo químico Ele passou por uma descoloração Eu fiz uma progressiva Mas eu já consegui salvar ele Beleza Agora a gente vai entrar no cronograma Pra gente continuar esse processo Você não pode só viver de reconstrução Só de reconstrução viverá o homem Tá querida? Mas também de toda hidratação e nutrição Presente no face da terra Tá bom? Ela é uma máscara que com o passar do tempo Ela vai dar o efeito legal pro seu cabelo Ela vai trazer uma reposição de massa gradativa E um cabelo muito brilhoso Um cabelo mais saudável Mas se você tiver com aquele problema de urgência Você vai usar o salva-cabelo Então essa é a diferença das duas máscaras Mas as duas máscaras Trazem sim uma reconstrução excelente Sendo que a viúva negra É uma reconstrução gradativa É uma máscara que é liberada Para as técnicas low pull Então por isso que a gente gosta muito É uma marca que não faz testes animais Ela é a Bela Liss Então selão mínimos qualidade pra ela Tem na versão 240 gramas E tem na versão do quilom Que é da nossa querência É uma máscara super diferente Quem tava me perguntando Carol, vale a pena comprar essa máscara? Vale muito pra você ter no seu cronograma Lá no site da Labela Liss Já entra aqui no endereço Nochuveiro.com.br Tem todo o cronograminha lá Se você já testou essa máscara Se você aprovou, gostou É uma das suas É uma das suas favoritas Deixa aqui embaixo nos comentários Comente como é que é o seu cabelo Como é que o seu cabelo tava Qual o efeito que ela traz pro seu cabelo Tá bom? Se você gostou desse vídeo Não deixe de dar o seu likeão Se inscrever no canal Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Malemolente e brilhante Tchau 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 Tchau